E os amantes de tisil? Febre no Rio de Janeiro e em várias partes do Brasil também. Esse pássaro se tornou uma febre, né? E muitos amantes dele me solicitando, Blue, e o curso de tisil? E os vídeos de tisil? Alimentação de tisil? O curso foi montado, gente, com muito critério, com muito detalhe, com muita atenção da minha parte. O curso para você montar um criatório de tisil, para você saber como posicionar as prateleiras, a distância, a altura de uma para a outra, a distância de uma aula para a outra, a iluminação, a alimentação, a suplementação, o cruzamento desses pássaros e a alimentação de filhotes desses pássaros. Então esse curso, gente, está aqui embaixo do vídeo, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui. de apenas R$ 30,00, gente, e você irá com certeza reproduzir os tisil, os seus filhotes de tisil com maneira facilitada e vai zerar a mortalidade de filhote.